Muita atenção, Sonic. Você tem um poder diferente de tudo que eu já vi. E isso quer dizer que alguém sempre vai cobiçá-lo. Esse mundo fica num lugar distante do universo. Lá você ficará seguro. Aqui é Green Hills. O melhor lugar da Terra. E o que poderia dar errado? Tá bom, calma. Tá tudo em ordem. Você foi jogar baseball, foi me enxateado, saiu um raio do seu bumbum e agora estão atrás de você. Seja lá o que for essa criatura, é nosso trabalho capturá-la, neutralizá-la e descobrir a fonte do seu poder. Você quer ir rápido? Vamos rápido. Vai se arrepender. Hoje, depois de Terra e Paixão. Este é o meu poder. Vou usá-lo para proteger meus amigos. Sonic, o filme em tela quente.